O que a gente está querendo é fazer uma escola democrática. A gente quer uma escola que supere as discriminações. Discriminação racial, discriminação sexual. Menino em que índio não é discriminado, em que preto não é discriminado, em que pobre não é discriminado. Nós queremos uma escola democrática, uma escola aberta, uma escola abrindo-se, uma escola de gente. Nós queremos uma escola também feliz. Muita gente diz a mim, mas Paulo, como é que você pode querer uma escola feliz, cheia de goteiras, cheia de buracos? Evidentemente, o fato de que haja tanta escola estragada não significa que deixemos de sonhar com uma escola melhor, com uma escola mais justa. A educação intertranscultural é uma educação que parte das pessoas. E eu acho que a professora foi super feliz na perspectiva de conseguir desenvolver uma proposta que possibilitasse conhecimento, construção de valores, exercício de solidariedade, de respeito, de valorização da diversidade. Por todas as crianças que aprendem, são motivadas a escrever, não é? Tem toda uma valorização da escrita espontânea, tem toda uma valorização do exercício do cuidado. Eu fiquei pensando, meu Deus, então não preciso ter medo, porque a Luciana fez isso na sala dela e deu certo. Eu gosto de cuidar da Amanda, não sei porquê, mas quando eu estou com ela, eu estou feliz da vida. Meu coração dispara. Fala a verdade, quando a Amanda falta, me dá um aperto no coração. Vou falar uma coisa, eu vou falar uma coisa. É uma ideia de compartilhar essas férias, porque muita gente chega e não sabe mesmo, fica insegura em relação a essa situação. E seria legal que todos fizessem isso para passar para o próximo professor que vai cuidar dessa criança. Até mesmo o professor já conhecer a dificuldade dessa criança é um problema. Então a gente conversou, tivemos uma roda de conversa e nós conversamos. E foi feito uma escala. Com duas crianças, quando a Amanda fosse vir para a escola, ficaria com ela assim que ela chegasse. A intenção deles é quando ela chega na porta, eles já vão de encontro com ela. A avó fica até um pouco assustada, porque assim, é automático. Ela chegou a Amanda, assim, então eles já vão ao encontro dela. Eles precisam fazer atividade e até mesmo eles trazem coisas de casa, por exemplo, livro. Então eles lêem para a Amanda, eles trazem, por exemplo, o boneco. Não entrega para ela, porque ela não tem esse tato de segurar, de pegar. Então eles mostram. Uma trouxe uma vez um peixe desse tamanho e ficou. Amanda, esse é um peixe. Foi falando com ela assim, assim. Tudo bem, talvez ela não compreenda, mas para eles ela está compreendendo. A gente pensa, vamos incluir a Amanda. Quando ela me perguntou, tem muita inclusão? Eu falei assim, todos são de inclusão. É um trabalho que envolve todo mundo, né? Envolve as crianças, envolve a Amanda. Porque a Amanda hoje, a Amanda é uma outra criança, né? Ela é cheia de emoção, né? Ela entra na sala, ela entra tremendo, ela entra esperando alguma coisa. Não sei como que ela observa a criança que... Ela demonstra toda essa mudança de humor, né? Ele tinha dificuldade de comunicação, assim, com as pessoas, ele era tímido. Lá a escola ajudou ele muito, assim. Ele enfrenta melhor, assim, se tiver bullying, ele comenta. Apesar que é raro, lá não tem, porque elas também trabalham bem esse ponto, que não pode. Eu chamo Lourdes Raimundo da Silva. Eu nasci em 1922. Eu tenho 90 anos. Eu estudo pelo MOVA e estou muito contente com a professora, a diretora que vem lá, que são uma pessoa especial para nós, né? Isso aí renova, porque nós temos que aprender para passar para as crianças do dia de amanhã, né? Então, eu estou muito contente, tá? Quando eu fiz 60 anos, a vida já mudou para mim. Eu fui jogar vôlei, né? Fui fazer destilho, destilho 7 de setembro, tá? Então, para mim, mudou muito. Eu comecei a vida com 60 anos. Porque estudar, a gente aprendeu, não ocupa espaço. Então, a gente sempre, todo dia está aprendendo uma coisa, né? Então, para mim foi muito bom. Meu nome é Edivaldo, que nem já foi citado aqui. Minha profissão é pedreiro. Sou da Bahia. Sou casado. Tenho duas filhas mais lindas, coisa mais linda do mundo, tá? E aí, vim para São Paulo em busca de melhoria. Como minha família é muito grande, não tive a oportunidade de estudar. Então, estou começando agora a estudar. Estou na quarta série, entendeu? Então, eu tenho muito estudo pela frente ainda, para chegar até o nível de vocês, né? Então, e aí, eu estou aqui em busca do meu objetivo. Melhoria da minha vida, para minha família. E concluir os meus estudos e poder estar em busca de outras profissões melhores. Ser poeta, queria ser poeta para saber, para explicar as coisas que vem, nova na nossa vida. Esse momento em que cada um que está aqui foi uma vontade, uma capacidade. Pegar toda essa correria na chuva, estar aqui. E é muito bom saber que essa ação permanece na rede principal de Osasco. E esse é um momento de formação, um momento em que vocês estão tendo uma aula, mas uma aula diferente. Mas aqui, que seja um momento em que vocês possam aprender, possam fazer amizades, possam se comunicar e ver o quanto a educação de jovens e adultos em Osasco é preocupada com a qualidade, né? Da aprendizagem de todos vocês. Esses encontros de educandos têm fortalecido a educação de jovens e adultos no município. Porque a gente ouve vocês, discute com vocês e depois a gente tenta avaliar nossa prática lá na escola e as ações pedagógicas da Secretaria de Educação pensando no que vocês trouxeram para a gente e discutiram aqui. E hoje não vai ser diferente. Meu nome é Isabel. Eu estudo na Escola de Cristina. Estudava na Escola de Cristina. Eu viajava com o professor. Eu fui para o Brasil e fui para Portugal. Corrida e tal. Aí eu peguei todas as viagens que eu viajava. Agora eu parei de correr. Tiraram tudo, não sei o que aconteceu. Aí o meu sonho é voltar de novo. Vamos voltar a correr de novo. Corrida, tudo. A teta, tudo. Voltar tudo, ganhei a minha medalha, tudo. Eu disseram que eu quero voltar. Correr de novo. Eu sim, eu até vou passar. Enchi. T summitou. Tem até que, num, tijo vasco sродá. Tem até, num, tijolo e catálica. Dos centimetersPA ao�ai. Tem um pé, tem um pé. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto